para tentar negociar o nosso cartucho de tônei, ele vendeu o cartucho de tônei porque eu sei que o nosso material é de qualidade, né? Então é a oportunidade de você, né, encorpar um pouquinho mais o teu orçamento, fazer uma lucratividade um pouco maior, de uma maneira honesta, idônea, correta com o cliente, mostrando que a causa do efeito, a maior parte, foi justamente o que? Ele queria economizar de qualquer jeito, eu vou mostrar para vocês cada etapa do que eu estou fazendo aí, vou publicando e vou mostrar o resultado final, inclusive no serviço eu vou mostrar o valor que a gente fez em todo esse serviço aqui, como que tem que fazer para trocar as peças, como conversar, como negociar com o cliente. Aqui chama engrenagem do peão, né? Essa engrenagem quebra, essa daqui é nova já, tá? A engrenagem que está com problema, ela está aqui, ó, e ela acontece aqui, ó, ela fica em duas partes, tá? Do diagnóstico e avaliação, quando a folha entra na máquina e sai, tá? Eu já passei isso, já expliquei em outro vídeo nosso, as cinco etapas da avaliação. A folha entra e sai, elimina vários problemas, tá? Gostei tanto do material do curso, explica muito bem, tanto para quem é novato na área, quanto para quem já tem algum conhecimento. E o que eu mais gostei mesmo é o suporte, todas as vezes que eu precisei de ajuda, o Juliano foi sempre muito atencioso com a gente. Valeu, pessoal! Eu estou com essa máquina aqui, ó, Samsung 4200, e ela está apresentando um erro aqui de dar sem cartucho. Aqui os contatos de leitura do chip do cartucho. Aqui os contatos de leitura do cartucho.